O órgão anexo à Câmara de Ipatinga, CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, é responsável por levar à população informações sobre seus direitos e assessorá-la na busca de soluções para os problemas jurídicos e sociais, além de atender com diversos outros serviços, como isenção de taxas para emissão de carteira de identidade, certidão de nascimento e óbito. Porém, o órgão está recebendo muitas demandas relacionadas à justiça eleitoral, o que é de competência do cartório eleitoral. Como conta o gerente do centro, Tadeu Figueiredo. Passado o momento eleitoral, os eleitores que não cumpriram com a sua obrigação ou por algum motivo não conseguiram votar, eles têm procurado muito as dependências do CAC para regularizar essa situação. Esclarecendo que nós não regularizamos, a gente encaminha para o setor competente e por iniciativa de um assessor nosso, foi procurada a justiça eleitoral e feito os esclarecimentos. Esse serviço mudou, não está sendo feito de forma presencial, está sendo feito online e o CAC está à disposição de toda a população, principalmente quem tem alguma dificuldade de lidar com os meios eletrônicos, o CAC conta com a equipe capacitada para auxiliá-los no sentido de resolver essa situação de forma eletrônica. Tadeu Figueiredo ainda destaca que quem precisar dos serviços do Centro de Atenção ao Cidadão, CAC, deverá realizar agendamento através do telefone. Lembrando que o CAC presta outros tipos de serviços, mas todos eles estão sendo feitos por forma de agendamento. Então o CAC funciona de 7 às 18 horas e os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 3829 1230. De acordo com o chefe do cartório eleitoral de Ipatinga da zona 131, Leonardo Oliveira, os serviços referentes à justiça eleitoral estão sendo realizados de forma virtual para garantir a segurança de todos. Para aquele cidadão ou cidadã que deseja tirar a primeira via do título, tirar uma segunda via, transferir o seu domicílio eleitoral, realizar mudanças tais como Estado civil, mudança de escola dentro do mesmo município, ou mudança de município, bem como a regularização do título em caso de título cancelado, basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais no endereço www.tre-mg.jus.br e dentro desse site, que é bastante intuitivo e prático, da tela inicial já aparece a aba Título Net Atendimento Eletrônico ao Eleitor. Ao acessar essa aba, o eleitor já é direcionado para os primeiros passos para a retirada do título. Há semelhança do que ocorre com o procedimento físico, quando a pessoa está presencialmente no cartório. Então eu friso que o atendimento presencial está suspenso, mas a possibilidade, tanto daquele jovem que vai tirar o seu primeiro título, quanto da pessoa que deseja fazer uma regularização, ela está sendo amplamente franqueada ao eleitor por meio do nosso site. Repórter Leidiane Soares Repórter Leidiane Soares